Bem, aqui no canal do Zumbi do Pacheco os rapazes terminaram já o trabalho aqui, porém porém eu conversei com o encarregado e como a TV Gabiru não tem não brinca em serviço foi questionado a eles sobre sobre o aprofundamento do canal só que a ordem que veio de lá da prefeitura, não a ordem do encarregado que pela ciência que vocês tem a consciência os rapazes tem contrato e fazem o que mandam então a máquina não vai aprofundar, foi feito esse serviço aqui no canal do Zumbi ou seja, Recife desse lado e Zumbi do Pacheco do outro ok, aí fica aí o registro fica aí o registro que era para ser aprofundado e mais uma vez afirmando que os funcionários não tem nada a ver ok está aqui o registro e agradecendo até o o encarregado o encarregado que eu não vou não vou não cai por bem está mostrando o rosto dele entendeu mas está aqui está aqui o registro nossa parte nós estamos aqui para mostrar lá é o encarregado que eu não vou